Música Oi galera do canal de dogs, tudo certo aqui com vocês gente? Maravilha! Bom, estamos aqui hoje com o Bartô, esse lindo cachorro aqui, que é, parece o lobo mas não é né? É um malamute do Alasca, o nome dele é Bartô. Estamos aqui hoje aqui para mostrar para vocês uma coisa aqui, uma coisa que é bem recorrente com muitos cães que eu começo a destrar e principalmente com esse cão aqui, o Bartô. Ele é um cachorro, né, que a gente vai resolver os problemas dele agora, de início, estamos aí na nossa quarta aula, né, e já está resolvendo na rua, ele está começando a... Ele está começando a obedecer alguns comandos, já como sentam, ficam junto, e ele já está tendo uma boa resposta. Então a gente vai trabalhar com ele o que agora? O controle emocional dele quando alguém vier conversar comigo, quando alguém vier... Meu Deus! O vento de chuva está difícil aqui ó, o tempo está meio querendo chover. Ele está obedecendo, vamos continuar o vídeo, ele está obedecendo os comandos básicos de senta, ficam junto, e a gente vai trabalhar agora como ele tem que se comportar quando eu conversar com alguém, quando eu tiver uma interação com alguém, independente do local que eu esteja ou não, né, ele saber como se portar. Então vamos lá para a praça e vamos filmar a aula de hoje, bora lá! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!